Vamos lá fazer o teste à água. Mostra ao calhau. Mostra ao calhau o que é que achas que pesa. Não sei, mas que pesa bastante. Deixa eu ver. Umas 200 e tal gramas. Fudeu-se. Não me parte. Proveu-se. Vem. Entender a liga. Está! Está tola? Está tola? Boa trut, olha por aí isto! Porra! Caraca! Onde é agora? Onde é agora? Quero fazer uma foto à amostra. Este é o primeiro lançamento com esta amostra. Esta amostra nunca me falhou. Está altamente. Estou a tentar com jeitinho. Grande animal, sim senhor. Queres ajuda? É, não, não. Não precisava, esta treta está-me aqui. Queres que vá com um alicate ou não queres que soa-me isso? Quero é tirar esta amostra daqui. Tira-me isto daqui, senhor senhor. Onde é que soa? Qual é a coisa fica? Não, tira-me isto daqui deste lado. Está deste lado aqui. Como é que isto sai? Tem um coisa. Estás a fazer muita força para frente. Ainda assim. Ainda assim. Onde é que... Ainda assim. Bem chuse. Não, isto é mesmo assim. É mas é fudido de tirar. Ainda assim, agora não... Não, isto é mesmo assim. É mas é fodido de tirar. Está bem! Segura aqui! Grande animal! Ela não tem dentes? Tem! Queres a ajuda do meu alicate? Aí está! Grande animal! Vais tirar aí uma foto a saco... Vais pegar nela para a foto ou o quê? Está fudido! Oh Ricardo! Ricardo! Está aqui uma grande já! Está aqui uma grande! Está aqui uma grande já! É Fário! Vamos ver quanto é que ela tem! Vou pular aqui dentro do saco! E se soubeste o peso disto! Basta a engatar aqui! Pô! Mas não sei! Sabes no fim? No fim sabes? Se quiseres mete só aqui! Pois também é verdade! Oh! Mete só aqui! É verdade é? Oh pá! Ao fim subtrai-se! Não é preciso andar com o melhor no chão! Para mais dentro de d'água um bocadinho! Para mais dentro de d'água um bocadinho! Olha lá! Tem as garras dentro de d'água! 30 e pouco! Ah! Até para aí 50! Ou mais! Espera aí! Olha lá! Larga! Larga! Vou tirar a foto para registrar um 50! Que o camaroeiro tem um quilo e meio! Hã? Que o camaroeiro tem um quilo e meio! Depois tira o peso do camaroeiro! Caio mas está muito fixe! Hã? Não ficou a colher! Não percebi! Não? Não! Foi com uma rapala pequenina! Essa é da superfície? É rapala? 70 cm! Vêes que põe nela para a fotografia então! Pois! Está fudido! Vou chegar aqui! Como é que se... O avocad explicou! O avocad explicou como é que é! O avocad explicou como é que é! Eu percebi como é que é! O avocad explicou como é que é! Olha que essa... Essa é se... Se não foi a maior que apanhei até agora Está perto! Deixa-me ver se a conseguimos medir primeiro! Queres um pano? Para ser mais... Não! Tenho que ter um panito se quiseres! Tem! Mas está muito fixe! Foda-se! Grande animal! Vamos agarrar o rodo! Não! Quero... Eu dê-la! Tire-lhe a cauda para fora! Está aí a ficar presa a cauda! Deixa-me estar dentro do camarão! Não atires! Não atires! Vamos! Assim... Quarenta e nove! Cinquenta! É! Cinquenta! Quarenta e nove! Agora se querias a fotografia... Vou pegar nela aqui então... Tira-se a falta de água! Que puta de água fria! Ah não! Ah não! Estás pronto para fotografia? Carai! Estou! Estás? Estou! É quantos quiseres! Olha para a câmera que era! Ok! Olha aqui! A mão por baixo está no braço! Era assim que estava! E depois? Agora começou dentro de vir... Já... Ela já foi! Eu te via sempre dentro de água quase! Eu te via sempre dentro de água quase! Esta... 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 É fatal esta puta desta amostra, meu! Agora vamos ver quanto é que pesa o camaroeiro! Agora vamos ver quanto pesa o camaroeiro! Para tirar o peso! Para tirar o peso! 260 gramas o camaroeiro! 260 gramas o camaroeiro! 1 kg 250 que tinha! 1 kg 250 que tinha! Hã? Se fosse arco-íris era meu recorde de arco-íris! Estar! Está... parece maior vamos lá é parece maiorzita esta um bocadinho oh Tiago queres vir aqui vou ver se não vou molhar a baela esta na água está tão sossegadinha vou pesá-la a ver vou ter que arranjar um camaroeiro mais oh caralho espera ai que já vais tem calma vou ter que arranjar um camaroeiro mais comprido Ricardo vamos ver quanto tem que ela tem para cada vitelo esta já falta 1kg e 900 ou seja tem 1kg 700 não 650 grande vitelã esta já tem 1kg 650 já tiveste um anzol? já já então bota a foto 1kg queres ficar bonita para a fotografia filha? queres ficar bonita para a fotografia filha? essa é maior sem dúvida já agora ah sem dúvida se a outra estava nos 49 deve estar para aí nos 53 não? ah puta 52cm falhei por 1kg por 2kg ahahahah hahaha humm deve ser pesada ui ai ai Está boa! Está boa! Vai filha! Não! E aí ela, todo contente! Foda-se que é grande, meu! Veste, qual é a outra? Agora está! Faça-me aí, Faça-me! Filma! 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 Chega lá! Está ela! Oh, Onyx! Olha o meu! O problema foi que ela enrolou-se no palco! Eu estava com medo que ela lá voltasse outra vez! Quer-se ver a cana? Não era mesmo o palco! Espetáculo! Para agora! Para! É... É... Meta aqui! Para fotografia! Ali no alto! Hã? Alto! Ela já quer ir! A dar com o iris! Não é brincadeira! É... É... Se pusesse desse lado ficava melhor! Ficava o sol contra! Espetacular! Agora meto outra vez para vidro! Porque eu depois me meto um no outro! Na cama! Cuidado! Eu não vou querer magoar! Pois! Vamos! Ponha a quebra! Está em vidro? Uhum! Não está fácil porque é alto! Faz lá! Tem que mandar! Um trabalho! Estela! Canhão! Estela! Estela!